Salve, salve rapaziada, Johnny MC. Pega a visão rapaziada, são o Somos Cria. Tudo vem. Tá o Gunê, a Fernanda Corrêa e o Duarte. Clipe oficial, salve pela praia. Vamos ver como é que tá esse bagulho. A cara do love song, vamos ver como é que tá o bagulho. Agosto. E quando me escutarem por quem sou, serei eu só, eu jogo maior. Pela melhor forma de viver, eu tô pronto. Vai falar que tu não joga e só me prova que aqui tanto joga. A vida é foda e cobra, anota a justiça. E a liberdade canta, conta a paz, nos sobra pra ir nossa. Entreio a casa por lá e mar, janela com retrato do mar na ilha da mar. Marquendo o violão. Tua melhor escolha foi esse vagabundo. Yeah, fecha os olhos, me dá tua mão, esquece tudo. Que ninguém pode tirar o teu sorriso. Meu bem, lá fora tem um som e eu tô lá também. Acordei de boa e isso me faz tão bem. Sinto que hoje eu só tenho calma e tudo vem. Sou feliz e maior do que fui ontem. O dia tá lindo e você também. O cara é bonita, não tá pra caralho. Vai tomar pra tudo, né? Já faz um tempo, eu tô pensando em nós dois. Em tudo que podia ter sido e não foi. Em cada amanhecer que tu devia estar lá. E agora esta só o vazio do seu lado da cama. Amor, vê se não deixa pra depois. E já era palavras de amor. Tão sinceras pra onde você for. Me espera se eu voltar. Se eu voltar. Eu vou ver o mar. Já sou feliz. Eu fiz o que eu quis. Só pra te mostrar. Que o amor vai vencer. Mesmo que o ódio cresça. E aí tem que me dominar. Bom, essa é a vida. Bom, não tem saída. Então, essa é a vida. E eu vou. Sem rumo, vou por aí. Vou me encontrar. Deixe-me. Preciso andar. Vou bater e seguir. Até onde eu vi que meus pés podem alcançar. Cara, ele ficou pica, sabe? Eu vim de volta do futuro. E só pra te dizer. Que a vida é vida do teu lado. Mas eu prefiro viver. É. Como um dia. Quem. E a gente se vê. Por aí. Sei lá. É sempre assim comigo. E me parece fato. E se não for comigo. O mundo inteiro tá errado. Rancor não existe em mim. Assim como a farpa. Em qualquer madeira. Mas a gente que decide. Se enfender. A vida é breve. Vida louca. Besteira. A vida é foda. E ninguém vai entendê-la. Até que a gente morre. Sou apenas mais um louco. Destacado da aldeia. O poder e seguir o padrão. Então que se foda. Viva a vida breve. Vida solo. Viva a sua vida. Sem se preocupar com a zona. Que todo tempo no mundo ainda é burro. Só planta o vento em tal. A grama do vizinho é verde. Mas é artificial. Calma. Onde tu vai, pé? Espero o pai. É meu amor. Onde minha paz é, né? Amor. Onde tu vai, pé? Espero o pai. É meu amor. Onde minha paz é, né? Pô, achei que ia vir o refrão agora. Tananana, cês vão lá também. Muito bem. Eu achei a música braba demais, tá ligado? Porra, ficou foda. Caralho, ficou foda. A parte do Guné mais pá, tá ligado? A da Fernanda já é mais bad, tá ligado? A do... 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 Do Arte já veio como? Decidido. Que já foi no futuro. Já voltou. Já sabe o que que deu no futuro. Então já tá suave, tá ligado? O refrão ficou foda. Marquei no violão. Máximo respeito, rapaziada. O som ficou foda. Vejam o som dos cria. Vejam o que vocês acharam. Johnny MC. Tamo junto. Tei.